Galera, antes desse vídeo aqui tá começando, eu queria dar um avisozinho rápido pra vocês Quem tá querendo jogar Dragon Block aí e não tá conseguindo jogar O Petrus fez um vídeo ensinando a instalar o modpack do Dragon Block Que tá passando aqui na tela agora E também vou deixar na descrição Então passe lá no canal dele, aproveita e se inscreva lá que o canal é muito bom Então é isso aí, bora pro vídeo Depois de fazerem um novo companheiro, Kroku e Soul Trunks vão até a sala do templo Afim de fazer um novo treinamento E conseguem aprender a técnica do Ki-san Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos de volta aqui na nossa série de Dragon Block Junto com o Soul Trunks E Soul Trunks, cadê o Curipetos e cadê o... Eu sei que eu tô spawnando o que eles aqui Caraca, meu irmão Caraca, que magia é essa, Hulk? Cara, esse daí foi uma parada que eu aprendi, é chamado Maceico Por isso assumiu no último episódio, então o senhor estava treinando? Mais ou menos, na verdade o Kronos não quis pagar meu cachê, velho É, eu não quis pagar cachê pra ele, tava muito caro Pô, pagar na caixê é caro pra Namê com o Zeidin, não vale a pena não, mano É, ué Oi galera, e infelizmente nesse episódio aqui o Petros não pôde participar Mas no próximo ele com certeza vai tá E Soul, o que a gente vai fazer nesse episódio aqui, cara? Fala pra mim Boa, a galera tá falando nos comentários há muitos episódios Que como a gente é saiyajin, como a gente tem cauda A gente tem que aproveitar essa cauda Porque no último episódio eu acabei perdendo a minha por alguns instantes, né? Então o nego falou Pô, aproveita e vira macaco gigante, pô E a gente vai tentar fazer isso É, cara, caraca, o Curipetos cortou a cauda dele e serviu o Hulk Eu vi, mano, maior parada da hora Eu vou querer cortar de vocês também Cara, a gente pode ainda fazer um teste Depois eu vou falar pra vocês Mas vocês já devem estar imaginando o que que é, né? O que? Meter o Kienzan no macaco e ver se volta ao normal? Ah, amigo, claro, né, mano? Vamos fazer tudo Vamos fazer batalha, vamos ver qual o tamanho do poder que o macaco solta Vamos ver o nosso tamanho, vamos fazer tudo, mano Beleza, beleza, cara E olha só, a gente tem que esperar ficar de noite Então seria bom também a gente fazer um treinamento aqui É, pra poder aprender o macaco também, né? Já que o Hulkito aprendeu aí Oh, cara Vocês acham que eu vou ensinar vocês? Só dá pra ter quatro habilidades, cara Então tem que escolher qual vai ter que perder Só dá pra ter quatro? Só, e aí outras quatro a gente tem que criar Ah, a gente tem que criar Então, galera, deixem dicas aí nos comentários De como criar habilidade pra habilidade ser forte e da hora também Se vocês souberem E Soulja, acho que por aqui é um lugar bom, cara A gente pode até fazer o seguinte Enquanto tá de dia, vamos matando aqui umas vacas pra ter comida No último episódio, você tinha matado aí um bocado Mas eu tava sem carne nenhuma Vamos pegar aqui, Pearl Tô matando aqui também, gente Beleza E é bom a gente explorar aqui o mapa também Pra ver se já vai pegando as esferas do dragão aqui da terra, né? Pra no futuro aí poder fazer mais algum pedido É, eu acho que a gente tem que se afastar um pouco da casa do Goku Porque elas estão spawnando lá e tá bugando tudo É, porque não dá pra quebrar bloco por ali, né, Soulja? Aí não dá pra arrancar a esfera Exato E o meu medo é se spawnar sete bugadas, acho que elas param de spawnar Não, cara Spawna mais de sete aqui no mundo Não tem essa, não Só que pro lado de cá, cara Eu acho que não vai spawnar nem tão cedo Porque do lado de cá a gente não mapeou, né? Achei uma já Ih, caraca Olha o cara Caramba As antenas dele, velho Essas antenas é melhor que radar Ó, Roque, quanto é que tá custando uma antena na Meco Zedinho? Inclusive eu já tô com quatro esferas do dragão no meu inventário, viu? Que isso, mano? Que absurdo Ela procediu na Mec, velho É, né, cara? Não, pior que não As esferas da terra mesmo Inclusive a gente precisa ir pra na Mec Pra invocar as esferas do dragão de lá Aqui, tá ligado? Ia ser mó da hora E eu quero ver a comparação Imagina invocar dois dragões ao mesmo tempo, velho Ia ser muito legal Nossa, isso é muito massa Ah, o pessoal também reclamou que eu não tava usando shader Então eu vou colocar aqui, galera Ô, galera Achei o lugar perfeito pra gente fazer o treinamento aqui, cara É um lugar muito amplo e muito bonito aqui Ainda mais agora que eu liguei o shader aqui Tá lindaço O Crono, se deve ir pra menos 106 670 Porque tem os metais aqui da armadura E minha armadura tá quase quebrando A sua deve tá quebrando também Eu acho que já quebrou, inclusive Acho bom a gente minerar um pouco Pra não ficar sem a armadura também, mano É, cara Pode crer A gente nem chegou a pintar a armadura, né A gente ficou com ela bem tosca Exato Me passa as coordenadas A gente pode se preparar pra batalha contra o Frieza Com a armadura pintadinha, mano Ó, eu tô com o Hulk aqui Me passa as coordenadas com o P-Hulk Menos 110 670 Eu tô fazendo uma picareta aqui Pra ver se eu consigo pegar Menos 110 É pro lado de cá, Hulk Pra cá Beleza, eu vou te seguindo Olha a horazinha do Hulk ali Que maneiro, mano Caraca Minha roxinha, velho Absurdo Aqui, ó O cronó O soldeiro aí Boa, cara Caraca As anteninhas do Hulk São sinistros, mano Rastreadora Rastreadora Vou procurar aqui Aproveita essa montanha que é grande Só procurar aqui O Warenai Warenai Crystal Warenai, é Pode crer Bom, deixa eu ver Eu já tô com 7 aqui, Soldier Deixa eu ver É, quantos que a gente vai precisar, cara Tem uma ravina aqui Achei bastante Nossa, mó ravina Tem ferro Tem um monte de coisa aqui Caraca, tem um monte de ferro aqui Eu vou pegar um pouco desse ferro Ah, Soldier Ele sabe de uma coisa também A gente tem que ver Tem uma mina abandonada aqui, gente Caraca Que doideira, mano Nossa, dá pra fazer treinamento com aranha, mano Caraca Achei dois gemantes aqui no carrinho da mina Caraca, mano Que cagada Essas anteninhas do Hulk São terríveis, mano Ô, Soldier A gente tem que ver também, cara A sua espada Como é que ela tá Se ela tá quebrando ou não Pra gente reformar Ela tá quase no finalzinho, mano Vai dar pra dar dois hits no freezer E ela vai quebrar Aí não dá, né, cara Tem que reformar essa espada aí E, então Você lembra o que precisava pra fazer a espada? Era o cristal de... Era... Tinha que pedir pro Shenlong Não, tinha que pedir pro Shenlong É, cara Então a gente vai ter que achar as esferas mesmo Bom, vou ficar minerando aqui Enquanto anoitece E a gente vai decidindo Isso, beleza E aí, como é que tá a mineração, galera? Tô sabendo aí que vocês mineraram pra caraca Tô pegando o lápis lazuli pra caramba O arenai pra caramba O ferro pra caramba Essa mina abandonada aqui Tá boa zona de minerar, mano É, cara Eu nem vi aqui a mina abandonada Caraca Agora que eu achei Cara, não é mina abandonada, não É... É o The End aqui, mano Quê? Como assim? É, cara O The End Caraca Caraca, velho As minhas aternias é muito foda, velho Não, não Pera aí, Alck Não tira meu prestígio, não Você achou a mina abandonada E eu achei o The End As minhas aternias que acharam a bagaça toda, velho Eu tô numa ravina aqui Eu não faço ideia de onde você disse Caraca, mano Já pensou se a gente matar o dragão de... 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 No... 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 Cheilong Negro Bom, a gente pode fazer isso virar um episódio Se o pessoal curtir a ideia, deixa aí nos comentários Eu vou até marcar um waypoint aqui, Soldier Beleza, eu tô procurando uma fornalha aqui Que eu gravei com o Halkito Mas pelo visto ele perdeu também É, eu não perdi nada não Só saí de perto Beleza, tá marcado aqui o waypoint Cara, que doideira E é mina abandonada mesmo Que vocês acharam? Vocês não confundiram ou não? Não, cara Não, é mina abandonada A gente tá dentro da mina, velho Caraca, como é que eu acho? Primeira vez que eu achei Sem usar... É, olho do fim lá, mano O lugar do... O cara tá empolgadão Tô empolgadaço, mano Parada absurda ali do nada E eu tava aqui minerando aqui Os minérios grudados na ravina Eu peguei 26 ferros, cara E peguei... Tô com 17 cristais de arenai Quanto você tá aí, Soldier? Tô com 58 cristais de arenai E 57 minérios de ferro Mais 8 ouro Mais 67 lápis lazuli Caraca, o maluco minerou pra caraca E tu, Alquito? Eu tô com 12 cristais de arenai 2 diamantes 3 ouros 8 ferros E... Então vamos embora Que a gente tá rico, mano Só pode... Só sai aí E vamos lá pra casa Pra tentar fazer as armaduras A gente pode até Deixar uma armadura pronta aí Pro curipetros Eu matei um slime aqui, mano Apareceu um slime aqui Mó de graça Vou pegar aqui É... Slimeball Ah, eu peguei Semente de abóbora também Não sei se você tinha, ô Cronon Aí, eu acho que eu não tinha, ô Hulk É uma boa, cara A gente pode plantar lá Na nossa casinha Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou... Vou esperar vocês aqui E a gente se encontra aqui Do lado de fora Em cima da ravina Beleza? Demorou Aí, beleza Primeiro a sair Sou o GDR Primeiro a sair nada Vacilando Eu fui salvar o cara Dentro da caverna E o cara Não achava a saída Eu fui... Tem um slime perdido aqui Olha no minimapa Nada a ver, ó O Soldier foi o primeiro a sair, galera O Hulk fica bolado com essas paradas, cara Ele sempre vê assim Ô, tá roubando meu crédito aí, cara Lógico, pô Cara O cachê vai ficar mais caro, hein, Cronon Cara, esse lugar aqui tá muito maneiro, hein Cheio de coisa Pântano com slime Caderno Na ravina Deente Cronon, o seguinte O que a gente vai fazer agora? Cara, vamos até em casa Guardar esses recursos Eu tô com muita coisa aqui no inventário E aí a gente faz as nossas armaduras lá Beleza Só que a gente vai precisar de duas coisas Pra viagem valer a pena Vamos precisar pegar areia Já tem um pouco aqui Vamos precisar de cacto E de cana de açúcar Vamos dar uma procurada no caminho Cara, então Cacto tem lá perto de casa Que tem um deserto Eu peguei até lá pra fazer o radar O que a gente vai precisar mesmo É da cana de açúcar Que a gente deve achar No meio desse caminho É, não, tem lá em casa Mas vamos pegar areia Porque a gente faz uma plantação E aí não precisa se preocupar nunca mais Porque tem pouco É, cara E serve pra muita coisa Vamos pegar aqui Galera, achei cana de açúcar aqui, ó E eu acho que vai dar pra gente fazer a roupa Tem... Cara, tem muita cana de açúcar Surge, eu peguei aqui 12 Eu tô achando umas aqui Já peguei 4 Aê, saí da caverna Ah, aleluia Aleluia Gostou dos efeitos especiais, Jalk? Eu gostei Muito obrigado, Grão Você é um cara muito gente fina Bom, vamos embora pra casa agora, cara A gente se encontra lá Vocês tem marcado no mapa, né? De mapa Eu tenho marcado na minha memória Onde é o tempo do Kami Aham, falou o cara que tava perdido No episódio passado Falou o cara que tava perdido na caverna Precisei entrar nela pra te ajudar Ah, que estilo Brasil, cara Verde e amarelo aí Eu sou patriota, né? Patriota Vambora, Raul Caraca, invasão zumbi aqui, galera Nossa senhora Já é o terceiro ou quarto zumbi que eu mato Chegamos aqui todo mundo E, ô Raul Que você ainda não marcou spawn, não é, cara? É verdade, mano Deixa eu dormir aqui, ó É, dorme aí Essa sua caminha lá O cara tá dormindo fora da cama, mano Soldier também Vou deitar aqui, galera Bom dia, amigos Bom dia, amigos Cara, então Vamos guardar aqui o recurso no baú E vamos pegar lá o recurso que faltou O cacto, não é, Soldier? Vou guardar aqui, ó Vou ver se não tá aqui, não, mano É, às vezes já tem aí, né, cara? Eu vou botar aqui pra assar É... A carne aqui que eu peguei, cara Tem batata também Nossa, essa zumbizada ali do lado de fora Tá parecendo The Walking Dead, isso Tá faltando o cacto, mano Cacto eu não achei Cacto não achou, cara? Então vamos ter que ir lá buscar Tô guardando aqui as coisas Pronto, liberei aqui espaço no meu inventário Vambora lá Eu vou criar um lugar pra ir te plantar essas canas e os cactos Beleza, então enquanto você vai criando aí o lugar Eu vou apresentar aqui o nosso deserto pro menino Raul Kito Chega aí, Raul Tô indo, peraí que eu tô... Ah... O cara tá querendo vestir a armadura, mano Eu quero já... Eu quero de líder de torcida, velho Líder de torcida, que isso Esse aqui é o desertinho do lado da nossa casa, Raul Que lugar bom pra caraca que a gente fez a casa Numa divisão de um monte de bioma Vamos arrancar aqui esse cactozinho, ó Já garantimos a roupa Precisa de quanto, Soldier? Você tem uma ideia? De cacto? Quanto mais, melhor Mas traz pelo menos uns oito Pra gente poder ter uma plantação eficiente Ah, beleza Você quer fazer plantação, né, cara? O cara é empreendedor e ele pensa assim É, pra gente não tem que ficar perdendo tempo Trazer só o suficiente pra quê, cara? Não, tem que trazer mais Fazer plantação já Caraca, Soldier Olha isso aqui, o Batman aqui visitando a gente, mano Caraca Aqui, ó, do lado daqui da... Olha, da chaminé Da chaminé, tá vendo? Ah, eu sou aqui da hora, tudo bom? Morreu Caraca, que violento isso Eu não repusei Vamos ver se... Namek que é a favor da natureza De não sei o quê Dando uma dessa Aqui, ó Vamos ver se ele... Se é a favor da destruição Ou é ela, Namek Aqui, então, ó Pra você, ó Aqui, ó Pra você, ó É, olha aqui no chão, ó Na minha frente Ah lá, o cara, velho Ai, caraca Cê daí, mano Qual é? Qual é? O cara mó cego ali, galera E, ó O laguinho do Soldier Aqui, o riozinho Tá mó bonito, cara Ó, Rocky, voltado Ó, Rocky, aquilo foi um pato Vai pegando aí Vai plantando onde você achar que fica bonito Ô, caraca Ó, cara, sim, ó Cronel, eu cortei sua cauda, velho Que isso, mano? Ah, tá de sacanagem, cara O cara cortou a minha cauda Bom, vou plantar aqui assim, ó Acho que já tá bom, hein Plantar mais alguns do lado de cá Ó, o Rocky botou uma cadeirinha aqui pra ele Cê viu, Soldier? Não vi, mano Aqui na mesinha de truco que cê tinha feito, ó O cara botou uma cadeirinha mó esculachante aí, ó De brique Não, por isso Porque ele gosta de sentar no duro Não, por isso que eu cortei a cauda do Soldier também, velho Agora cês tão igualzinho Não, pera aí Cê tá de brincadeira, né? Caraca Ó, o cara cortou toda a cauda também Tá ligado que a gente ia virar os aros nesse episódio, né, Rocky? Puts, cara Agora não vai ter como Ah, olha uma esfera do dragão aqui, ó Boa, Hulk Caraca, mano Era a última, né? A gente precisa de dois pedidos, galera Pra poder fazer a espada nova do Soldier Que essa já tá quebrando Galera, o Soldier fez um caminhozinho aqui Muito bonitinho, olha só E já tá plantando aqui os cactos Caraca, ficou lindinho aqui o lugar, hein, Soldier? É, mano A área de plantação pra não ficar lá em casa nada a ver, né? Que nossa casa é mó bonitinha E colocar uns cactos no meio ia ficar feioso É, cara E, cara, nossa casa tá ficando muito linda Com essas árvores aqui Agora com aquele riozinho que você fez Tá realmente uma obra-prima É nóis, galera Deixa o like Deixa o like aí E vamos lá fazer a armadura? Vamos lá Ô, Cronão, olha só, véi Caraca, Raquito As galinhas botaram a esfera do dragão, mano Ah, as galinhas botaram a esfera do dragão aqui, mano Que absurdo Isso aí tem mais uma aqui pra nós, véi Agora a gente tem 15 esferas 15 esferas? Caraca, vai dar pra invocar dois e ainda vai sobrar uma E vamos lá entrar aqui, cara Vamos fazer o seguinte Vamos invocar logo o Sheilong E fazer os dois pedidos Aí a gente já faz a armadura e a espada Caraca, o cara na fúria Já invocou, mano? Sheilong O Sheilong vai morrer, véi Pede aí, Raul Pede rápido Calma aí, calma aí Como que era? Pede, Raul Como que era? É, a cristal É um magulho preto É um nome diferentão aí Não é o cristal de Orenai É Caxin Shard Eu acho que é isso Isso, isso Aí Aí, caraca Salvo pelo gongo aí Achei que não ia dar, mano Caraca E vamos invocar o outro lá do lado de fora Que a gente tem um altar pra isso Ô, Namaku Zeidin Você pegou as esferas aí, ô, Soul Tranks? Eu não peguei nenhuma, não Eu tô fazendo as armaduras já Ah, o Raul pegou tudo, cara Malandrinha esse Namaku Zeidin, cara Já tá invocando aqui Eu veio da província de Namaku Zeidin Chamada Rio de Janeiro, meu amigo Rio de Janeiro Cara, eu acho Deixa eu apertar aqui, Raul Eu acho, cara Que eles modificaram esse dragão Porque tá bem mais bonito, hein Não, pra mim tá a mesma coisa, Cronon Ah, é com shader Com shader tá mais bonito, galera Não tá grande, mas tá Saca, coloridinho, bonitinho É, de logo, Cronon Pedi já, Raul Relaxa aí Ó, peguei aqui E agora vamos fazer o seguinte, Soldier Vamos fazer a armadura, a espada logo aqui Pra não enrolar mais Vamos lá Vai fazendo minha espada aí que eu tenho uma surpresa Beleza Soldier, terminei sua espada, cara Tá pronta aqui Espadinha nova só pra você Manda aí, ó Toma aí a velha pra você ver o estado dela Ai, deixa eu ver Peguei a velha e peguei a nova Toma a nova aí, ó Agora eu tenho uma espada Agora eu tenho uma espada E mano, eu tive uma ideia muito boa Chega aí Qual ideia, Soldier? Fala pra mim Toma aí que deu errado o planejamento, velho Ó, Cronon, eu fiz esses pilares aqui porque é o seguinte Agora a gente vai ter uma coleção de armadura Pra mim, pra você, pro Halkito e pro Curipetros, mano Ah, cara, curti isso aí, hein Ficou bonitinho E, ô Halkito, você tem stick aí, cara? Porque eu quero fazer ferramentas também pra gente aqui, ó Joguei aí o stick pra quem precisa Ô, boa Vou fazer ferramenta pra... Tudo possudei eu Ferramenta pra todo mundo E, Soldier, a gente tem que pintar essa armadura, né, cara? Exato Então cada uma de uma cor, o que você acha? É, pode ser Vamos pintar essa armadura Vamos mostrar aqui pro pessoal ver Ai, eu não consigo tirar o item Ai, caraca Ai, tirei O cara é incompetente, né, velho? O cara é incompetente, não consegue nem tirar o item E o cara fica girando pra não tirar Sai daí, mano Bom, vamos pintar aqui pro pessoal ver Galera, vou craftar aqui a armadura, ó Mostrar pra vocês como tingir Assim a gente tinge o peitoral Ó, a calça é assim Vou tingir aqui, ó A calça preta da horaça Vamos fazer agora a botinha A botinha é da seguinte forma, ó Coloca aqui em que seque E a gente coloca aqui Cocôabim Ou é o contrário Galera, era só colocar em cima, cara Parada chata, né? O crafting podia ser normal Terminei de craftar Caraca, os malucos já fizeram aqui Da parada toda E tem até o lugar pra trocar aqui, ó O vestiário Caraca, o vestiáriozinho Não tem porta do outro lado, mano Que preconceito é esse? Até o lado do pihawk, né, cara? Não, a minha armadura vai ter que ser essa aqui, mano Essa verdinha é igual a mim, velho Ô, Sode Aí depois a gente tem que até expandir a casa Porque a gente vai ter que fazer um quarto novo Pro pihawk e pro... Pode ter a casa, eu dormo na rua Olha os caras aí A cauda de vocês cresceu, mano É, cara Caraca, cresceu Muito bom Ó, vou vestir a armadura aqui tingida Pra ver como é que fica Olha aí que maneiro Essa é a armadura que o Curinim veste Na Mikuzei, não é, Sode? Exato Que ele tem o shortinho É, muito maneiro essa roupinha, cara E agora, vamos ver É, veste aí também, o pihawk Pra gente ver Veste aí, seu tranks Caraca, velho Cadê, cadê a boca? Aí, caraca Agora tá bonitão, hein, mano Caralho, olete Caralho, olete Tá, então Ó, talvez até ficava mais bonito vocês trocarem Porque o Hulk já é verde, cara Ele fica com a roupa verde Parece que ele tá pelado ali Com um sutiãzinho, sei lá, mano Não, deixa o meu sutiãzinho Que é ridícula Deixa eu ver, deixa eu ver Veste aí Ó, a calça veio pra cá Caraca, mano Você tá de... Olha lá, o cara tá vestido de mulher, mano Que ridículo É, muito ridículo aqui, né Caraca, agora o Hulk ficou estilosão, hein, mano Esse é o novo Capitão Gnu, é? É, tipo isso, meu amigo Tipo isso, né Vamos guardar aí, cara Porque agora o negócio é o seguinte Aliás, vamos guardar não O pessoal vai ter que decidir aí, ó Qual armadura vai ficar com quem Eu acho que eu quero ficar com essa pretinha aqui, galera Diga aí nos comentários Dá pra combinar também, né, Cronon Põe a calça azul que você vai ficar que nem o Vedita Quando ele vai pra terra Ah, misturar fica sem graça, Sode Pô, vou fazer uma mistureba louca aqui, mano Tem que vestir na moral E, ó, vamos lá pro lugar Onde a gente vai fazer o treinamento Pra virar Osaru Vamos lá, galera Porém, isso vai ficar pra um próximo episódio E se vocês gostaram desse episódio aqui Deixe bastante like aí Porque daqui a uma hora vai estar saindo esse episódio Onde a gente vai ver a transformação do Osaru E talvez seja também com o Curipetros Considerações finais, Sode Deixa like aí Porque as armaduras novas ficaram muito da hora Ficaram muito da hora Deixa eu até vestir aqui no finalzinho Aí, rapaz Daoraço E considerações finais, Hulk Caraca, considerações do cara Ele me manda um maceico, mano Que vacilão E ainda fica um maceico aqui girando, velho Na terra Bom, galera Então, nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no canal No canal do Sode No canal do Hulk E um abraço E fomos Vamos Vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri